Venham, venham. Comprem suas calcinhas na fabulosa loja do poderoso Troll. Ô Troll, desde quando você vende calcinhas? Nossa, desde muito tempo, Rosia. Cinco minutos atrás. Espera um minuto, essas calcinhas se parecem muito com as minhas. Não parecem, são as minhas calcinhas. Quem te deu permissão de vender as minhas calcinhas, Troll? Eu mesmo o é, é um ótimo negócio. Só iria já comprar 30 calcinhas suas, não faço a mínima ideia, porque... Você acha certo isso que você está fazendo, Troll? Não se preocupe, Rosia. A vacina antitetânica é o só cobro metade do preço. Já chega, Troll. Devolva já as minhas calcinhas ou eu vou chamar a polícia. Aí que medo. Até parece que é crime vender calcinhas no meio da rua. Mas que absurdo. Por que eu fui preso? Quero ver o meu advogado. Quero ver o meu advogado. Onde está o crime em vender as calcinhas da Rosia no meio da rua? Eu concordo. Onde está o crime em ficar cheirando as calcinhas da Rosia no meio da rua? Que merda, Edi. Puta que pariu. Onde está o crime? Onde está o crime? Onde está o crime? O que é isso?